O que é isso? O que é isso? Você tem a antesina? O que aconteceu? Uma pessoa se transformou e prendeu mais algumas. A gente podia ter isolado o apartamento, mas Bracken queria salvar o máximo de gente que podia. Deu tudo errado. Alguém tinha que dar a ordem e agora perdemos o andar inteiro. Até mesmo... Até mesmo algumas crianças. É melhor falar com Bracken. Eu vou levar esses remédios para a Lina. E aí? É aqui que recebemos os anúncios das entregas de antesina. E eles pararam. Havia crianças lá dentro. Eu travei. A Lina teve de assumir. Talvez ela devesse ficar no comando. Mas que merda, Crane! Eu não sou líder. Eu sou só um maldito instrutor de parkour. Mas as corridas... Então foi você? Você mostrou a essas pessoas como sobreviver. Sabe do que os meus bolsos estavam cheios quando eu apareci em Haram? Uns malditos cartões de visita. Eu estava esperando conseguir novos estudantes. Talvez até eu juntar dinheiro pra comprar uma casa. Ao invés daquela porcaria que eu aluguei. Escuta. Eu mesmo vou falar com o Rice. Opa, opa. Espera aí. Essas pessoas precisam de você. Olha só, me dá mais um tempinho, tá bom? Tem que ter um outro jeito. Um jeito melhor. Ok. Eu vou esperar. Mas não muito. Chegou a hora de finalmente fazer algo bom. Rahim? Rahim, o que tá fazendo aqui em cima? Ei, Crane! Posso confiar em você? Quanto você bebeu, garoto? Posso ou não? É, é, pode. O que foi? Tá vendo aquele prédio? Os sentinelas acharam nenhum de voláteis lá. Se a gente acabar com eles, as missões noturnas seriam definitivamente possíveis. Então eu tô pensando, se colocarmos alguns explosivos... Ah, Deus! Você ainda não parou com isso? Crane, temos que fazer isso. Enquanto o Ninho estiver lá, nunca vamos conseguir antizena suficiente. Isso funcionaria. Somos uma boa equipe. Ah! Merda, merda! Ah! Não me solte! Não me solte! Ai, merda! Viu? Te disse que somos uma boa equipe. Olha, Rahim, a gente não tem nenhum explosivo. Nenhum. O mais próximo disso são os fogos do Spike. É impossível. Você não sabe como é. Eu só posso assistir. Colocar minha bunda numa cadeira e assistir tudo sem fazer nada. Não quero morrer aqui, Crane. Não assim, não... Indefeso. Se eu sair, quero sair pra fazer algo. Que isso? Me programei pra viajar no domingo. Eles me botaram em quarentena na quinta. Eu já tava com as malas prontas. Ah... Olha só. Eu vou ficar ligado, ok? Se tiver uma maneira disso acontecer. Tanto faz. Ah... Aqui é a Crane, na escuta. O que você quer, Crane? Quero que voltem com as entregas de antesina. Pelo menos perto da torre. Essas pessoas precisam de ajuda. Nós te colocamos em Haram pra encontrar nosso arquivo, não pra ser a Madre Teresa. Ou você reconsiderou a proposta do Rise? Talvez a senhora Aldemir até aceitassem cooperar. Testar suas habilidades num novo ambiente. Comece a nos dar alguma tesina. Então, vamos falar do que o Rise quer. Ah, é nós agora, não é? Acho que seu pedido está fora de questão neste caso. As coisas ficaram um pouco complicadas com o Ministério. Recomeçar as entregas aéreas não seria politicamente vantajoso no momento. Então se virem, seus filhos da puta. Vocês e esse maldito arquivo. Eu vou encontrar o arquivo pra vocês, mas vou dar uma boa olhada nele antes de decidir o que fazer. E aí Green, aqui é a Jade, tá na escuta? Alto e claro, como posso ajudar? Eu não sei quanto tempo temos, então, em resumo, eu preciso da sua ajuda. Rise transformou uma escola abandonada em um depósito. E acho que pode ser onde ele está armazenando a Antizina. Se você se infiltrar lá, podemos conseguir tudo o que a torre precisa. Você topa? Beleza, eu topo. Ótimo. Me encontre em um dos vagões nos trilhos perto da escola. Beleza, Jade, escute. Se nós não conseguirmos achar a Antizina, vamos ter que conversar. Sobre o quê? Agora não, Jade. Primeiro vamos tentar roubar o depósito do Ryze e ver o que acontece. Vamos lá. Jade sabe onde podemos encontrar mais Antizina. Preciso encontrá-la em um dos vagões perto da escola. Antizina. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alguma coisa está acontecendo na escola Os homens do Tahir estão retirando caixas de lá faz horas Precisamos ver mais de perto O que tem nas caixas? O que é isso? Se for antecima, precisamos dela O que é isso? 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 O que é isso?